Galera, dei uma passadinha lá no meu novo canal, nosso novo projeto aí de gameplays fora futebol, mano. Então, corre lá que tá tendo gameplay muito legal e detonados de séries, jogos antigos, né? E também vamos estar trazendo vários jogos online pra divertir vocês. E também não esqueça de passar no canal do Passos de Ball, o meu Thumb Maker, os primeiros links aí na descrição pra vocês estarem desfrutando desse conteúdo. Um salve para Shadowfire, Pablo Corbeiro, Matheus Silva, Vinícius Paquetá, Pedro Carvalho, Vitinho Cardoso, Rafael Martins, Donizete Ronaldo, Soccer Star 2018, Wellington Felipe, Bruno da Silva, Pirata Gameplays, Matheus Henrique e Suco de Fruto. Salve, deixe nos comentários aí. Fala, galera! Tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguinte, galera, estamos de volta aqui no Rumo ao Estrelato de PS2 e vamos lá na continuidade a nossa série, beleza? Embora tenhamos tirado 6,5 na última partida, estamos banco para essa partida contra o Chelsea na 25ª rodada aqui na Premier League. Lembrando que estamos em 7ª, subimos, né? No penúltimo jogo lá, em que enfrentamos, nem lembro, mas subimos numa boa posição ali, mano. E ficamos em 7ª até agora. Estamos ali a 6 pontos do Newcastle, que é o cara que atrapalha a gente de ir para a Europa League. Bom, vamos lá então, mano. Partiu o jogo contra o Chelsea agora, está em 4º lugar. A 12... 15 pontos, na verdade, na nossa frente, está a posição para a UEFA Champions League. É muito difícil, praticamente impossível, estar indo para a Champions League, ok? Bom, vamos lá, mano. O que importa é que vamos enfrentar o Chelsea agora, podemos ter uma chance de nerfar quem está na frente, né? E temos uma bela vantagem sobre os outros que estão atrás da gente e tirar uma diferença insana, né? Quem sabe aí tirar até 9 pontos do Newcastle, no caso ele perca. E caso o cara que está atrás dele perca e fica parado na tabela, né? Ninguém passa ninguém e a gente continua se afastando em números de pontos. Bom, só vamos então. Jogo contra o Chelsea agora, fora de casa. Espero que seja um ótimo jogo do Sol Rapson, que já vem fazendo uma boa temporada nesses últimos jogos. Só vamos. E galera, Chelsea acaba de abrir o placar com Álvaro Morata, gol de cabeça. Olha só, cruzamento do... Quem foi? Emerson? Não conheço não. Mas tá aí, mano. Morata, cabeceira no cantinho. Impossível para o goleiro. 1 a 0 aos 20 minutos para o Chelsea. Parece que o garoto Samoso Vítio vai entrar logo depois do gol, mano. O desespero técnico é tanto que o garoto Samoso Vítio é ofensivo, né? Então, praticamente está jogando o jogo inteiro para esse aqui contra o Chelsea. Bom, vamos ver o que a gente pode fazer aí. O garoto Samoso Vítio vai bater para o gol! Nossa, que pancada! O goleiro pegou tranquilamente, velho. Como assim, goleiro? Lá vem o Hazard subindo. Cortou, bateu para o gol de esquerda! Perigoso! Bela jogaram com o Hazard, mano. Olha só. Pela direita mesmo. Cortou para dentro, bateu de esquerda. Nossa! Se fizesse, é lembrar até aquele gol do Harry Kane, né? Contra o Barcelona, esse jeito. Aí o Samoso Vítio de longe vai bater para o gol! Nossa, cara! Mas só está dando ele também, hein? Do seu Raptor, só está dando ele, mano. Os caras chegando! Olha só, Abraham! Defesa do goleiro. Vê, garoto? Acho que a partida terminou agora. Vai terminar, né? Terminou. Agora está o final! O Samoso Vítio, embora tenha feito dois chutes para o gol, mas... Não foi muito bem, cara. O jogo do Chelsea é bem difícil, né, cara? A gente tomou nos dois turnos, velho. Nós campeões do turno, a gente empatou. Mas mesmo assim, foi bem difícil os jogos. Caraca, mano. Precisava ter perdido, era só empatar, mas mesmo assim... Não conseguimos, né, cara? Tá bom, agora o Samoso Vítio tirou seis. Pelo menos individualmente, o garoto está indo muito bem, cara. Não está tirando cinco e meio. Só tirou uma vez cinco e meio só. Até agora, na carreira dele, né? E tá aí, mano. O ataque foi para 65. Agilidade foi para 78. E só. O resto é toda habilidade branquinha. Beleza, galera. Agora eu sou o titular. Vamos jogar em casa. E vamos jogar contra o Watford agora. Ainda permanecemos em sétimo. É óbvio, né? Não teria como a gente cair, já que o Everton estava a três pontos atrás da gente. Agora só está a um. Perigo, mano. Nossa posição está sendo ameaçada. Cara, o Tottenham está em cima da gente. Está a nove pontos. Provavelmente a nossa disputa vai ser entre sétimo, oitavo e nono lugar, mano. O tempo todo, até final da temporada. A gente vai lutar mesmo justamente por essa vaga de sétimo lugar. Beleza? Bom, vamos lá então. Jogo contra o Watford. O garoto está indo bem. Está indo bem, mano. Só falta aquela jogadinha que sai aquele gol, tá ligado? Tá difícil, mano. Mas a gente vai tentar. Vamos lá. Nossa, aí que jogo já travado. Vocês viram, mano? Caraca. Tá maluco. Eu travo assim e fico bolado, cara. Mano, vou ter que botar meu notebook para... Simulador para ler a placa de vídeo, cara. Está lendo muito processador, mas não está usando a placa de vídeo. Está usando a 30% da placa de vídeo, cara. E é travando demais. Tem que botar aí para ler a placa de vídeo. Senão não vai dar, não, cara. Ah, ele está usando 98% do processador. Está maluco. Vai usar a placa de vídeo, mano. Vai usar o processador. Se bem que o processador fica integrado, né? Com a placa de vídeo, né? Não sei se tem a ver, mas... Preciso melhorar muito o empenho desse notebook. Em relação a esse emulador. O cruzamento do Samusovic, porioho, meu! Nossa, afasta a Zaga ainda nós. A Zaga fácil de novo. Samusovic. Nossa. Fiz uma paradinha ruim, mas recuperou de novo. O Samusovic está guerreiro demais, mano. Está louco. Caraca, esse time do Watford é muito fechado, velho. Vai ser fechado assim na casa do Carvalho. Bate para o gol. Bate para o gol, cara. Ah, demora não, Pierre. Bate para o gol, ele respalma para mim. Vai dar uma raiva. Os caras ficam muito decisos o que fazer, mano. Quando eu estou ali para rebote. Os caras chegando. Fasta a Zaga. Boa. Vamos lá, contra-ataque. Caraca, não. Larga de mim, isso. Vai que é tua, moleque. Bate para o gol agora. Ah, bateu muito mal. Ah, o time está dormindo perante o Watford. O Watford também, cara. O Watford está correndo 100%. Os caras estão correndo devagarzinho, tá ligado? E se é cheio de opção de passe, os caras cismam em fazer a mesma coisa. Correr reto, devagarzinho. Agora eu vou sair. A entrada do Gabiadine, cara. O time do Watford é muito fechado. Não gostei, mano. É um time incapaz de se jogar contra quando você tem uma habilidade assim, inferior. Como essa. E se terminou, galera. Mais um empate. Provavelmente agora o Tottenham. O Everton vai passar a gente. Não, ainda bem que perdeu. E no Castle, perdeu também. Ainda bem, cara. Ainda bem. Estamos dando sorte, hein. Apostamos aí. Agora estamos dois pontos, né? De diferença novamente. Do Everton. Talvez ela começou a ter Emirates FA Cup. Bom, agora vamos ver quem é o nosso adversário. Acabei não vendo ali antes o calendário. E eu próprio, o Castle, mano. Mas não fui convocado devido a setinha. Pra baixo, né, mano. Tirei 6 de novo na última partida. Provavelmente a média da minha nota vai ser 6 nessa temporada, né. 6 e pouquinho, né. 6,2. 6,3. Bom, ganhamos, cara. Estamos classificados para a próxima fase. E vamos enfrentar de novo o Newcastle agora. Só deixa eu ver qual vai ser o nosso próximo jogo. Vai ser contra o West Hamann. E vamos enfrentar eles também em seguida. Pela Primeira League, ó. Fizemos aqui com o Newcastle. Bom, beleza então, cara. Daqui a pouco tem o Manchester City, né. Manchester City para tocar a gente por 0x0 no primeiro turno. Vamos ver quem consegue fazer contra eles agora. Mas primeiro vamos desencarar aqui o Newcastle fora de casa. Vamos lá, então. É, pelo jeito eu não estou podendo ver as cenas de entrada, cara. Devido a essa merda, esse emulador que cada dia fica pior, mano. Para não ser, olha só, olha só, olha isso, né. Que isso. Não está carregando, cara. Cena de entrada. Como é que eu vou poder ver agora? Os jogos importantes. Está enrolado. Olha aí. Ai, Gabiagini. Ah. Fala que não está impedido. Nossa, bateu tudo cagado, cara. Está raiva que eles dominam assim, ó. Olha lá. Tipo, podia ir correndo, tá ligado. Eles dominam. Como se a bola estivesse muito lá na frente. Olha o Newcastle chegando. Atsu. Deu cabelo, Atsu. Boa, Gabiagini. Contra-ataque. Monstraço. Tenho aqui na contenção. A bater para o gol de palma. Cara, não é possível que você bateu tão mal assim para o goleiro só segurar. Mariano. Agora roubaram a bola do Samuzovich. Jogou ali pra quem? Gabiagini errou. Nossa. Olha, roubaram o Samuzovich. Tem sido especialidade do Samuzovich. Uma das especialidades, né? Roubar a bola, mano. Facilmente dos zagueiros ali. Estão... Ahn... Dispersos, né? Olha só, o outro roubado, velho. Caraca, que violência. Caraca, os caras estão batendo muito. Eu estou ganhando, cara. Que isso. Olha só, outra roubada do Samuzovich, cara. Samuzovich, ladrão, cara. Que isso, Gabiagini. Boa, Gabiagini. Eu vou bater certinho agora. Olha no cantinho, ó. No cantinho, não, né, velho. Não vai dar exagerada também, não. Mas bateu certo. Ah, mas por que tem dois zagueiros aqui na frente? Ah, pra que isso, cara? Não tem ninguém ali. Estão fechando a toa. Agora, toca. Duvido que toca, Samuzovich ali. Cara, a gente já era pra ter feito esse gol, mano. Era pra ter feito esse gol já, hein. Era pra estar 2x0 pra gente. Vai ser meio difícil aceitar se a gente empatar esse jogo. Cara, não joga pra cima de mim. Joga ali, ó. Vai, cara. O pô demorou muito, cara. Vai. Nossa, Oriol Romeu. Caramba, cara. Demorou demais. Caraca, sai, mano. Nossa, maluco chato ele me seguindo lá. Boa. Ah, bate. Bate pro gol, meu Deus, time. Vamos fazer. Oh. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. fora de casa contra o Burnley, mano. Estamos em sétimo ainda, por sorte. Não sei como. O Everton empatou, né? Empatou, cara. A gente empatou também. Nós estamos a 11 pontos do Tottenham, cara. Meu Deus, até quando, time? Até quando a gente vai ficar descendo enquanto está chegando perto? Caraca, não vou poder mesmo ver essa cena de entrada. Tá difícil, cara. Eu tenho que, pô... Cada hora que eu corrijo um bug de emulador, vem outro, cara. É isso que me dá raiva. É isso que me dá raiva, cara. Como é que eu vou poder ver essa cena de entrada, assim? O Samuzovic de fora da área mesmo vai bater pro gol! Pode enviar, miserável! O zagueiro tava num lugar certo pra tirar, mano. Caraca, tá difícil, hein, cara? Samuzovic fazer um gol aí que não seja do meio de campo. O bagulho é fazer do meio de campo mesmo. Péu contra-ataque. Pedi a bola lá atrás e correr pro meio de campo e bater pro gol. Olha só o Vox. Bateu pro Google! Boa jogada e boa defesa do goleiro, hein? Meu Deus, galera. Só dá burley, velho. Só dá burley, mano. Bora, time. Acorda, time. Pelo jeito, nem quer, né, acordar, cara? Tá dormindo. Tá dormindo. Ah, mano, três. Três me marcando, cara. Três me marcando! Pelo amor de Deus! E não foi amarelo, cara. Como é que eu vou sair dali, cara? Bate pro gol. Mostra a voa de volei, cara. Acerto o gol, gente. Eu quero gol. Vocês são pagos pra chutar pro gol. Vai! Gabiagini, solta essa bola, cara. Tá vendo que não vai dar, mano? Duas malucas aí. Dá raiva esses caras. Se eu tivesse habilidade desses caras, mano, fazia estrago. Ou fazia estrago, mano. O problema é que sempre quando eu passo de um, sempre tem mais outro, cara. Aí não dá. Fica muito difícil pra mim. Vai, bate pro gol. Solou pro Samuzovich. Caraca, mano. Não tô quase dando cair em por trás desse cara, velho. Tô quase dando cair em por trás já desse palhaço. Tanta raiva, Couto. É, já era. Vamos lá, então. O jogo contra o Manchester City. E... Só vamos, cara. Pro jeito, não tem mais a mesma cena de entrada. Não sei o que eu vou fazer pra resolver isso. Se alguém souber, por favor, deixem nos comentários pra eu saber. Nossa, calma, cara. Ele joga pra onde tem gente. Joga pra onde tem lente livre. Não pra onde tem adversário. Nossa, que raiva, cara. Esse rumo estrelato. A cada rumo estrelato que eu jogo, eu vejo uma máquina mais burra que a outra, cara. Não é possível. Não é possível. Caraca, mano. Eu tô aqui. Os caras vão tocar lá na área. Pra quê, cara? Toca. Eu vou começar a pedir a bola. Eu vou começar a pedir a bola. Vai, vai, vai. No jogo agora essa merda também. Olha lá. Os dois cachorros aqui, ó. Os dois cachorros indo guardiola. Os dois cachorros indo guardiola. Chupa, otário. Vai me parar fácil assim também, não. Não, o cara é livre aqui, ó. Embaixo de tudo, lemina. Vai ser otário, burro. Ó, tu vai recuperar essa merda, pô. É, agora. Isso aí. Desiste desse vídeo já, mano. Vídeo bosta. Só perderam e empatando. Caraca. Comparado aos outros jogos. Pelo amor de Deus, hein, cara. Que merda, cara. Sabe o que? O time, quanto mais no alto chega, mais bobo ele fica. Mais burro ele fica, mano. É a verdade. É a verdade. A gente tá muito, muito bem. Muito, muito bem. Agora o time tá fazendo um coco mole pra deixar o Everton passar. E pro Newcastle também vir e passar, gente. É isso que o time tá fazendo, cara. Dá muito bem pra ganhar se a gente estivesse jogando do mesmo jeito que a gente tava jogando nos jogos anteriores. Teve um jogo que a gente jogou bem, não lembra quanto é quem foi, mas a gente jogou bem, mereceu ganhar e empatou também. Pelo menos ali dá pra aceitar, mano. Pelo menos o time jogou bem, mas agora, cara, que lixo, cara. Que lixo, mano. Sinceramente, esse vídeo pra mim eu perderia ter jogado fora, mano. Foi um lixo pra mim. Tive gravado essa merda aqui. Muito obrigado.